Cachorros estão sendo mortos para fazerem transfusão de sangue clandestina. Eu não sei porque eu nunca pensei nesse crime. Meus olhos foram abertos agora, quando eu estava fazendo pesquisa para o caso, que vai vir ainda, que envolve uma tentativa de homem por um veterinário. E aí a vítima denunciou que o autor tinha um esquema que recolhia mais da rua para sugar os sangues desses animais para transfusão, para vender para transfusão. Essa vítima que fez a denúncia foi a Natasha Ribeiro, tá? Então já fica aí à espera desse vídeo. Como eu me deparei com isso, eu fui atrás de saber se existiam mais casos assim que foram denunciados. E eu encontrei na internet. Eu mesma nunca atendi ocorrência desse tipo. E olha que eu fiquei um tempo ainda na perícia ambiental. Mas eu não acredito que esse tipo de crime seja denunciado. A polícia não sabe o que está acontecendo. Eu acredito que esses esquemas devem ser muito comuns, só que muito bem feitos. Olha essa notícia aqui de 2022. Duas pessoas são presas por retirar sangue de cães para vendas em Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais apurou que 30 cães eram explorados para produção de sangue. E 5 estavam em situação de maus tratos. No dia 21 de fevereiro de 2022, o Ministério Público de Minas Gerais deflagrou uma operação para combater a exploração e venda de sangue de cães em clínicas veterinárias de Belo Horizonte e em Santa Luzia, que é uma região metropolitana lá da capital. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas, que fez a denúncia ao Ministério Público. E aí originou essa operação que foi chamada de Operação Sanguessuga, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão na capital mineira e lá naquela cidade de Santa Luzia. Os criminosos, eles criavam cães para tirar o sangue e vender a clínicas veterinárias. Como eu já disse, foram encontrados 30 cães em estado de maus tratos. As bolsas de sangue obtidas eram vendidas a preços que podiam superar mil reais. Agora detalhe, pagar caro por esse valor, oriundo de um crime, e ainda assim os padrões de qualidade não serem respeitados, e isso reduz o valor terapêutico daquele material. A pessoa estava comprando gato por lebre. Todos os animais que foram recolhidos, eles foram encaminhados para uma faculdade, onde lá eles receberam atendimento médico necessário para a recuperação deles. E tem outra notícia, tá? Em 2021, antes aí, olha só. Clínica veterinária suspeita de tirar sangue de pets para vender é denunciada. Ao todo, 13 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por crimes de maltrato de animais, esterionato e descarte irregular de lixo infectante. Esse aqui ainda é... Eu não sei, não há um pior do que o outro, né? Mas, nesse caso aqui, simplesmente o pet shop pegava os cães para tosar, dar banho, e sugava o sangue do cachorro, e entregava de volta para o dono. O dono pagava pelo banho e tosa, e ainda tinha o seu pet maltratado. Esse pet shop tinha uma clínica associada, a clínica veterinária de Nova Lima, Animed, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela estava sendo investigada desde 2019. Por conta de quê? Postergação de comunicação ao tutor sobre a morte do animal nas dependências da clínica, para estender aí o período de internação. E aí eles dengaram o quê? Mais. Estavam sendo investigados também por simularem procedimentos em animais já mortos, prescreverem medicamentos desnecessários, utilizarem remédios proibidos, vencidos e com embalagem adulterada, fazer o descarte irregular de lixo infectante para economizar com a coleta própria, realizavam procedimentos cirúrgicos sem autorização do tutor, e ocultavam erros cometidos em cirurgias. Congelavam o animal morto e depois descongelavam para simular que o animal tinha acabado de morrer. Tinha diagnósticos falsos para justificar internações e tratamentos desnecessários. E aí não podia ficar pior, né? Por dia em 2021 veio mais um crime. Retiravam sangue de animais levados para banho e tosa sem autorização dos tutores com o objetivo de venda. Todos esses crimes eram cometidos com a participação dos médicos veterinários e dos gerentes que trabalhavam no local. Além, claro, o advogado que impedia o vazamento de denúncias a autoridades por meio de intimidação. Sim, simplesmente o advogado tomava, adotava medidas processuais ou administrativas contra quem denunciasse a clínica. Aí imagina você levar seu pet para tomar banho e acontece isso. Você nem fica sabendo. Agora reflita, quantos cachorros de rua não devem estar sendo sacrificados para isso? Quantos ONGs de fachada não estariam envolvidas? Não há fiscalização nem das ONGs e nem das clínicas. Precisamos realmente estar mais ligados. Eu estou fazendo a minha parte aqui. Agora é com você. Se você não lembra, ainda tem aquele caso da serial killer. Lembra de animais? Eu tenho um vídeo aqui que essa mulher passou anos recolhendo animais, recebendo dinheiro para tratá-los e eles eram descartados sem sangue. Até hoje não foi descoberto o que ela fazia, mas agora eu acredito que poderia ser essa transfusão aí para vender e ganhar dinheiro em cima disso. Eu vou deixar o vídeo para você assistir e aguardo o próximo vídeo que fala um pouco sobre esse crime lá no Rio de Janeiro. Então assistam, aproveitem e eu te aguardo no próximo vídeo. Beijo!